Que bloco é esse, eu quero saber É o mundo negro que viemos mostrar pra você Que bloco é esse, eu quero saber É o mundo negro que viemos mostrar pra você Branco se você soubesse o valor Que negro tem, tu tomava banho de pinche Ficava preto também, eu não te ensino Minha malandragem, nem tampouco Minha filosofia não, quem dá luz a cego É pincala branca de santa luz E aí, meu Deus, que bloco é esse Eu quero saber É o mundo negro Eu quero saber É o mundo negro E aí, meu Deus, que bloco é esse É o mundo negro 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 E aí, meu Deus, que bloco é esse É o mundo negro E aí, meu Deus, que bloco é esse E aí, meu Deus, que bloco é esse Que droco é esse E aí, meu Deus, que bloco é esse E aí, meu Deus, que bloco é esse É o mundo negro E aí, meu Deus, que bloco é esse E aí, meu Deus, que bloco é esse Eu quero saber Amém. 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 Amém.